Olha aí Divino, olha o que a gente vai ter aqui pra sortear pra quem se inscrever no canal Esporte Amazônia no YouTube e também marcar Stock Ferramentas no Instagram, que é arroba estoque rio madeira. Então vai ser essa furadeira com impacto da Maquita, vai com um ano de garantia pra você que se inscrever aí no canal. Então conto com a ajuda de todos aí. Grande abraço!